Duas pessoas morreram vítimas deste acidente na Vila Áurea, em Ponta Porã. Este carro em que estavam caiu no córrego São João Mirim. De acordo com o secretário municipal de segurança pública, um sobrevivente, que seria a única testemunha da tragédia até agora, foi encontrado dormindo em uma tubulação no local e aparentava estar embriagado. Ele teria dito que o grupo consumiu bebida alcoólica durante a madrugada, com exceção do motorista, que apesar disso teria puxado o freio de mão do veículo em cima da ponte, o que pode ter levado à queda do carro na água. Às 12h30 da manhã, um veículo se descontrolou, acabou caindo no córrego. Duas vítimas fatais, uma já foi identificada como Giovanni Daniel Vila Maior, o outro apenas pelo nome de Ericsson, que ainda não foi reconhecido pelos familiares. Lamentavelmente esse acidente numa rua que está sinalizada, mas infelizmente, provavelmente por conta da bebida alcoólica, tenha acontecido esse trágico acidente aqui. Além da Guarda Civil Municipal de Fronteira, também estiveram no local a equipe de perícia técnica da Polícia Civil para levantar as circunstâncias do acidente e o corpo de bombeiros para a retirada dos corpos das vítimas. Então, vamos lá. Tchau. Tchau.